fala aí galerinha ligado no canal profissão repórter prazer sou lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir pra você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal toque deixe seu like e ativa o sininho vai receber notificação de novos vídeos que eu vou postar posteriormente está bom só eu tô com uma dúvida que de uma escrita o nome dela é bruna tá ela coloca aqui puta enrolação né no caso aqui ela questionou o vídeo esse vídeo aqui ó fala uber pago com picpay tá então como funciona pessoal vou tirar a dúvida aqui da bruna já vou aproveitar e tirar dúvida dos outros inscritos aí tá eu coloquei que boa noite do acordo com a sua dúvida posso posso te ajudar ela me respondeu então como por dinheiro na conta uber pelo cartão de crédito e tal eu sei quero saber o seguinte quando peço o uber o destino final e no destino final como vou transferir o valor o motorista sabendo do aplicativo não vai me dar problemas eu falei boa noite bruna foi não bruninha perdão acredito que você entendeu errado eu ou eu expliquei errado vamos lá no pp você compra um cartão pré pago da uber assim que seu crédito do pp foi aprovado você vai receber um código para inserir no aplicativo uber e dessa forma será acreditado o valor que você comprou no aplicativo no pp entendeu ela ok esse pagamento fácil no final da corrida sem problemas com o motorista falei bruna você compra a recarga primeiro no pp em seguida você receberá um código em seu celular ou e mail esse código deve ser você deve inserir em seu aplicativo da uber através do código através desse código seu aplicativo da uber recebe uma recarga com o valor que você pagou no pp entendeu ela o que vou testar e vou dizendo como foi acho que essa dúvida é mais pessoas acho que essa dúvida mais pessoas têm quem sabe essa conversa ajuda outra pessoa obrigado ok ok conte comigo pessoal é muito simples pessoal voltar aqui no aplicativo picpay tá vou abrir aqui meu aplicativo tá é que que você que acontece a dura da bruna é dúvida de muitos ao recarregar a uber pessoal quer ver cadê não tá aqui tiver que o b ao recarregar a uber você vai com você vai te comprar um cartão de crédito vinte reais aqui ó tá eu vou comprar ó óbvio que é pré pago você vai pagar primeiro por exemplo eu quero colocar um crédito de vinte reais aqui ó tá eu vou comprar ó você receberá o código pin no valor da recarga escolhida após o pagamento o crédito não é reembolsável pelo que tem esse código pin pessoal só que bruna fica pra você também a dica esse código pin o valor da recarga escolhidas o valor da recarga escolhida só vai ser transferido para você inserir no seu aplicativo da uber ou seja você vai pegar esse código pin vai lá em promoções ou então recarga tá é pré pago você vai inserir esse pin lá no seu aplicativo da uber eu vou mostrar aqui como que faz aqui no aplicativo da uber porque pessoal porque eu tô com o meu aplicativo de motorista tá então eu tô com o aplicativo de motorista dele então ele não vai não vai abrir a opção de a opção de pra inserir o código fim tá mas você vai comprar o código pin no aplicativo picpay tá e vai inserir código pin no aplicativo da uber simples assim e aí você vai poder usufruir do crédito que você comprou no picpay tá bom bruna então fica a dica aí pra você tá espero que tenha ajudado vocês aí tá bom dúvidas críticas sugestões elogios deixa nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível tá é se você tiver mais alguma dúvida pode deixar o comentário que eu vou voltar salando ela tá bom não esquece de se inscrever no canal você quer que não é inscrito é de ativo sininho para receber a notificação de novos vídeos e é isso forte abraço a todos fiquem com novos e até o próximo vídeo foi